Esse aqui é um restaurante e um hotel em Brasília. Vou mostrar aqui onde está a divisão, o Otá do hotel, entre os textões. Uma roda de vítima, uma roda de vítima, e os produtos da roda de vítima. Então, eles vão ficar aqui, o Otá, o Otá, o Otá, o Júlio, os produtos da roda de vítima, e os produtos da vida, os produtos da roda um pouco mais grande do que os produtos da Bairro no Brasil. Vai passar um vídeo? Hã? Vai passar um vídeo, tem nada, vai ao Brasil, o Brasil vai pra tempo, saindo esse bando de safado ai do poder. Com certeza, não vai ter golpe. Os golpistas não passarão. Pelo menos vocês aqui conseguem se misturar, né? Mas não tem que ter ódio, não. Nós vivemos na democracia. Olha pra cá, olha pra cá. Jamais será o país do ódio. Como acho que queiram, jamais o Brasil será o país do ódio. É o contrário, somos um país miscigenado, misturado. De alegria, de povo alegre, junto, com consciência.